Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. Essa mulher lindou, a liberdade de nos commitos e nós feedbacks com dificuldades para a ordem, essa mulher lindou a liberdade de nos partículas e a liberdade de nos partículas. Não, mas não é preciso. wé e, se vocêºou a liberdade de tudo, a liberdade de direção, se não isso, se necessário até o nosso grupo. Vem, vamos, se você tivesse o nome da criação da Cicleta, agora eu vou te dizer com a liberdade de direção da Cicleta. a pergunta é o ret absurdo a lei que o retiou a lei, que é a obrigação do contrário porque a respeito do depredamento, com a gente o retiou a lei que o retiou a lei, O que é o que é o que é? Mas isso é muito importante, mas o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? Onde está o ombro com o círculo que está a ser um alimento que está a ser um alimento que está a ser um alimento. E o que é um acidente que está nos deu a ser um alimento que está no final de conselho. E o que é um alimento que está no entrando no mercado internacional. A CIDADE NO BRASIL Eu não acho que o senhor pode fazer o que é o que ele faz. Eu acho que o senhor diz que eu estou fazendo no primeiro dia. Eu não sei como se é a gente que está no primeiro, mas não é o que ele deve passar. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. o de nós moradores da questão. E o de nós moradores é grande. Nós nos jovens chegamos ao fim. Do que nós somos muito boas? Ensino que nós podemos ver sobre eles como uma Europa, e ouvir os documentos e guerreiros em tala. Isso talvez... Porque nós somos muito boas. Justiça a pandemia, essa história seria... para isso que o vítido E o que a gente acha que não se pode ajudar a fazer isso, de um problema ou seja, não é a gente precisa de uma forma diferente. Mas o que você quer dizer é a legenda, porque você vê que a gente ainda não sabe o que você quer dizer, porque você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer isso. a gente tem que ter uma família, que tem que ter uma família e ter uma família e ter uma família Mas um pouco mais de que você gostaria do Brasil Que você gostaria de fazer um jornalão com o ministro do Sul Porque com a comparação do Brasil Para fazer um jornalão com o que você tinha um jornalão Um momento então esse tipo de reformas O que você gostaria de fazer um jornalão Mas com a proposta de seus jornalões Como o governo do Sul E eu obrigado a fazer o direito de H resigned E o reiço é o rei mohammed ismail abd-e-xandullah O reiço é o reiço da cidade O reiço é o reiço é o reiço é o reiço Quando o reiço era o reiço é o reiço É o reiço Bandido O reiço é o reiço A fase de anos 2017, ele não conseguiu fazer isso. Nós vamos provocar isso, isso é difícil, isso é difícil. Ele não conseguiu se Alison, ele não conseguiu. Então, a questão de um professor, ele quer dizer que o professor, ele não conseguiu fazer isso. Seu professor é assim de fazer isso ou não, ele não conseguiu. A questão de um professor, ele não conseguiu fazer isso. A gente dizia no arrozia Mas é uma coisa sem fracar Porque um, como as ruas dele A gente parece que você não é uma luta Ou um o cara A gente é uma luta Ou as ruas, e você dizia Ou seja, ou se presenta Nação que você está dizendo Ou seja, a loja Ou seja, a escola A SEPETA A SEPETA LA SEPETA Também disse que a gente A SEPETA A SEPETA Eu falo É que eu falo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu? E o que nós falamos é que o 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 Salve-se! O teu ser efeito! O teu ser stanhumado! O teu ser efeito é natural para explicar que vocês tenham. O teu ser efeito, o teu ser efeito é carregado, o teu ser efeito! O teu ser efeito é lively. Como você está sendo conhecido? O seu ser emotional! Cos inflados! Aquele ser, esse é autor. A gente percebe que eles falaram isso, eles falaram, que eles falaram que não se divertiram. Ele começou uma entrega que era para a minha vida. Ele começou a trabalhar num mundo e naquela vida. Ele começou a trabalhar numa vida. Então se transformou no mundo, quando acaba a fazer um alimento, ele passou uma vida durante o ano. Ele foi porque ele levouモ de seus seguidores a partir do Sul. as nossas pessoas vão ficar bravando e não mais nada o que a gente quer para? sim, tudo isso é muito bom quando a gente quer fazer na sua vida é o que é o que você gosta porque a gente quer falar a gente quer não e a gente quer que as pessoas gostam e as pessoas gostam Eu fiquei presa na sede de uma passividade para fazer um que eu designa. Eu sempre porque vem, eu estava morto na igreja... Eu estava morto na nímar. E eu estava morto no rosto dele, e aquilo que não sabia morrer, eu estava morto em sede, e a minha vida não sabia caíada. Eu estava morto em casa, eu estava morto na obra, e ele estava morto no rosto, mas era um chamado líquido, ele estava morto no rosto em raiz, O que é o que é? O que é o que é isso? E aí é a esposa que ele 꾸tiu. A esposa que ele pôs, a esposa que ele inventou. Ele disse que ele tava com o dedo. Ele disse que ele era um que ele tava com isso. Ele disse que ele ia embora. ... ... ... ... ... ... Sabe o que podemos acharły emekiar na residência dos impostos? Isso pode ferir ta 때� e significa que estão no graal naiku. Estou com essa ordem de鉄 numa palestra Lá é assim que tivesse a opostar na residência dos impostos do Loiam. Ela, para fazer isso cair é mas não é melhor sobre o Al Niefso Dia, Mas são os homens são os homens com a lei. Então, quando o Senhor diz que tem o que há, não há mais de que os homens ainda moram, não há mais de que os homens são mais fortes. Nosso livro. Todos os homens são os homens, e os homens são os homens. Eles estão na verdadeir em suas homens. São homens. Mas o Senhor Jesus diz que o Senhor Jesus diz que o Senhor Jesus diz no Senhor, E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu saio de expressão, peloanto, todos os outros. Na verdade, ele falou que tinha um banheiro, mas tudo o que foi, no dinheiro. E mesmo que eu saio de nós. Porque eu tenho um medo. Porém, eu sou de Wilson. Obrigado, você me disse que 2012. Eu disse que eu saio de tudo. Você era um grande valor e saio de tudo. Eu te amo a minha vida. O que é o que é o que é? E этот senhor polista. É, ele que a gente não pode filmar. Há todas as levas. A mente como um por de desigües, o um por de desigües, o por de desigües, todas as levas e descolzes. Você não vai ficar aqui ele. Você não vai ficar com todos os homens. Você não vai ficar com carne de tramação. Vamos fazer esse brilho. Você vai ficar com todos os homens que você não vai ficar com ela. Você vai ficar com você, senhoras. Então, o acaso, nós temos que fazer isso. O que é isso? Estamos aqui, eu vou começar a falar da minha vida. O que é isso? Eu vou falar sobre isso. 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 Você cana dizer que nem está nos conhecendo mais pra mim, né? Por isso, a Bíblia está sendo preso de Deus e a associação. A Bíblia está sendo preso de Deus. Ele deveria ser um alimento do que ele estende. Ele deveria ser um alimento importante ou uma coisa que estava a ser um alimento e apenas por frente. Por exemplo, ele deveria ser um alimento e desse fim. Agora, ele deveria ser trazido a questo tipo. Ele deveria ser fazida e aceso semuler. E aí 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Me escodei, me escodei 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 Emancaiga a kawaini Amangkagi-o-yab, alhumi-o Amangkagi-o-yab, alhumi-o Ani-i-o-gaba-dani-ir-kisi-o-hay-anda-ro-mais-ku-o-day Maszi-o-no-yab, alhumi-o-day Wa-di-o-gaba-dan-ir-kisi-o-hay-anda-ro-mais-ku o-day Maszi-o-no-yay Odai-gu kuma-da-li na chye-gi-e, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-qци-an-kugu-ğu-fila-ini-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Música Música Música